E aí Dizel 1,59 o eu Esse é o sonho de todo brasileiro Dizel a 1,59 o real Vambora 1,59 o eu não dá 6 pontos aqui É isso que eu falei É 1,59 no real Ah Nunca Tá estranho esse jogo Não acho que vai estar abaixo Onde não tava assim E aí já não sei o que aconteceu Tá 45 Mas tá abaixo Vai dar uma subidinha agora Rapaz Não tem um brasileiro que joga isso aqui Que não dá uma buzinada Quando passa um cara aberto É né É todo mundo buzina É Agora tá 40, 50 Mano Jogo do gato Caralho Desculpe Tá travando Não tá travando Mas tipo nada Cai o fps um pouquinho É igual aqui em casa cara Depois que eu botei essa GTX 970 aqui E ela Tem hora que ela marca 10, 15 de fps E o jogo tava dando normal Enquanto ela não fica malucão Que loucura cara Muito doido meu irmão Muito doido Que loucura E escolhi Por que tá passando a mesma música Duas vezes Ué Gosto com o abril Eu acho que foi porque você não trocou Elas não pôs mais doido Não, não Tá numa playlist O cara fez uma playlist com a música Duas vezes Tá certo Ou só com a música Não Porque agora está outro vídeo Antes era elas praticando A dança Agora é o clipe mesmo Que vianagem mas são gostosa né mas tudo magrinha demais pra mim tá louco se eu encosto uma menina dela só quebra em dois eu tenho grana pra caracelho do que é que me puta mesmo é muito pequenininha as meninas elas são bonitinhas só pra olhar mesmo eu tenho coragem de pegar uma porra dessa não eu vou me sentir pedófilo por dentro isso aí dessa casa você pega como depois você usa os dedos pra palitar o dente é por aí não mas se você ver tipo elas são bonitinhas caraclada mas tipo é tão cutucuda sabe pode dar certo não elas sempre se fazem de gostosa tipo empinando o rabo mas elas não tem bunda aí elas empinam o peito mas não tem peito que eu peguei caralho nação que é rapa é coreano sim sim o chubac pera um pouquinho aí que o nosso amigo vai para trás e aí eu tô 80 por hora em eu não tenho dinheiro para ficar pagando muito calma menino daqui a pouco você tem é é classe eu vou chegar perto do chubac vou manter os 80 se chega também e aí você percebeu que nessa última atualização eles diminuíram a estabilidade da carga aham e tal é mais fácil mas eles aumentaram a mola aham mas caminhão tão mais macio e aí 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 e aqui tá 40 que tá 50 de festa e aí que vai para 30 mas eu sinto download de fps assim tá caindo a gente quer o cara que tava ali na frente, ele tá andando vamos ver o que que vai ter, Ryuna, nossa, essa Ryuna ela é estranha, tem uns vídeos que ela tá muito gostosa, tem uns vídeos que ela tá muito estranha quem? sim tem um vídeo que parece que ela tem bunda, aí você vai ver na metade do outro do mesmo clipe ela perde a bunda do nada, não sei o que é quem é essa porra? Ryuna ah, veja esse estranho as pessoas com meu intelecto mental não se negam a escutar esse tipo de coisa vou até colocar um funk depois que parece vou até colocar um funk depois não, vai não, não, estraga o jogo não, não tá bom assim, né, prefere escutar deixa isso aí, que pelo menos isso aí dá pra dar uma ouvida tem uma batidinha diferente de vez em quando não é só sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce é um da Bennett, só gostosa, só gostosa, você está aí, paga pacot, ama meus peitinho Brasileiro fazendo Brasileirice